Você ganhou a senhora do Gomes? Você ganhou a senhora do Gomes? Rapaz, eu não posso perder pra você? Eu perdi pra todo mundo. Eu empatei uma, pelo menos. Eu, pelo menos, uma eu empatei. Teve um balão de sanção agora. Já terminou? Você tem sanção? Caiu um balão de... É, eu acho que eu ia fazer. Já foi você que coloca as peças no seu passeio. Você quer que eu arrume as suas peças? Você não teve alguma naquelas, né? Agora é o clássico, agora é o clássico. É, o clássico das multidões. Agora é o clássico. É, vem quem perde. Pode ligar quantas vezes você quiser, tem perigo não, viu, Lá? Claro. Ei, meu irmão, não sabe o que é bom. Eu passei por um tapete. É meu? Eu, 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 eu... Obrigado. Eu entrei e cortei com dois, né? Certo? Certo? Certo. Certo. Quanto eu vir a tirar a investividade do povo, então? Que mostró aí, entendeu? Eu... Vamos deixar o final. Eu já vou fazer o final. Saber se ele... Ele é bom. Vai aqui... Não, é que... Não, é que... Não, é que... Eu, eu, eu... Eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu. Ele está nos correntes, ele está nos correntes, ele está nos correntes aqui. Ele está nos correntes, ele está nos correntes, ele está nos correntes. 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 Ele está nos correntes. Ele está nos correntes. Ele está nos correntes.